Música Se numa noite eu viesse ao clarão do luar Cantando aos compassos de uma canção Toledo, que isso, tá dormindo? Não vai trabalhar não fazer a propaganda da Damper não? Ah, vou fazer agora, Toledo Ai, dormiu que gostoso, hein? Tá bom demais nessa varada aqui Olha só gente, até aqui em Dionísio O pessoal já tá conhecendo a Damper E eu deitei aqui na rede, dormi E nem vi que tava com o chinelo da Damper nos pés De tão confortável e bonito Que ele é, eu tô aqui com ele Olha que beleza E você deve fazer Igual eu, né? E a dona Elza também Que tá com o Damper nos pés ali Porque as viagens Elas têm que ser recheadas De histórias, de memórias E principalmente de conforto E a gente tem conforto e beleza nos pés Com o Damper Além dos chinelos da linha tradicional Que a cada dia tá mais bonita, colorida E adaptada à vida moderna Tem também a Damper Veredas Que é a sandália própria pra viagem Própria pra você que gosta de desbravar Minas O Brasil e o mundo Então, ó, Damper é seu bem-estar natural Então, quer ficar tranquilo? Vai de Damper Dona Elza, a fazenda aqui tem quantos anos? A fazenda mesmo tem mais de 150 anos E sempre foi da família da senhora? Foi do meu avô E o meu avô À medida que o tempo passava E que os filhos iam casando Ele fazia uma fazendinha aqui perto Pra cada um deles Depois, com a morte do meu avô Meus tios venderam a fazenda Pra um tio paterno Saiu da família? Saiu da família Aí, o meu pai resolveu comprar a fazenda Pra minha mãe Porque minha mãe toda a vida gostou muito daqui Então, comprou de novo E com a morte da minha mãe O meu marido Comprou as partes de herança das minhas irmãs E nós estamos aqui bem felizes até hoje Eu tenho certeza Porque eu tô feliz também Agora vou dar mais um dormidinho aqui Pode, Dona Elza? Pode, dormi à vontade A senhora vai tricotando aí A casa sua Daqui a pouco eu vou pra outra fazenda antiga Mas vou dormir agora Viação Cipó Cidadania Oferecimento Cindeac O sindicato que é a cara do trabalhador Seu firmeano, é bom morar aqui? É ótimo A senhora também gosta? Demais Do que a senhora gosta aqui? Ah, de tudo Da paisagem Do ar puro Tudo é bom? Tudo é bom Muito legal, gente Eu no lugar desse aqui Eu lembro de você que precisa viajar, né? Então, eu lembro do Cindeac Que tem uma sede em Guarapari Que todo mundo adora O Cindeac, gente É o sindicato dos funcionários da limpeza urbana De condomínios e empresas afins E lá o trabalhador tem um tratamento de primeira E agora o hotel Diamantina em Guarapari Foi totalmente reformado Eu estive lá e constatei de perto Ele ficou ótimo Já eram quatro estrelas Agora está melhor ainda Não perca tempo Entre agora para o sindicato, o Cindeac E tenha todas essas vantagens E conheça Guarapari O hotel Diamantina Que é tudo de bom Cindeac O sindicato que é a cara do trabalhador E agora nós vamos conhecer a fazenda Barreiro de Baixo Que fica pertinho do centro de Dionísio Com a dona Rita A senhora está boa? Tudo bem Tranquilos? Tranquilo Agora Que lugarzinho bonito esse da senhora, hein? Ah, claro, ué Tem que ser bonita, né? A senhora nasceu aqui? Não E a senhora veio pra cá quando? Quando eu casei Então é praticamente boa parte da vida aqui É Gente, ela é caprichosa demais A fazenda toda limpinha Toda organizada Muitas flores A senhora gosta muito de jardim, né? Gosto demais Qual a planta que a senhora gosta mais ali? Quase todas Tem um carinho por todas, hein? Agora, gente O que me chamou a atenção aqui E eu vou passar aquele aperto Que você sabe que eu passo Pode servir um cafezinho pra senhora, dona Rita? Pode Agora Olha o que ela preparou pra gente Esse queijinho é de onde? Daqui eu que faço Daqui? Aqui já é um requeijão, né? É Requeijão Com raspa Que faz também Que deixa a raspinha no fundo da panela e faz É aqui também? É Daqui A manteiga é de fora Mas olha aqui, gente Eu adoro isso Esse pão aqui É pão caseiro, né? É muito caseiro Quem que faz? É pão com canela e pão sem canela Eu vou, gente Porque esse negócio é bom demais E aqui na casa da senhora, dona Rita Sempre tem uma quitanda, assim Um cafezinho Pra receber as pessoas Todo dia Aí é aquela mania que eu tenho, dona Rita De moer o pão no café Ah A senhora acha ruim? Não Pode moer, que não é que funciona Fica à vontade Você é bom demais, gente É Bom demais Vem lá e vai impedir essa mania É a terceira ou quarta melhor coisa que eu conheço, gente É a terceira ou quarta É bom demais Então é isso aí Dona Rita tomando um cafezinho aqui Muito obrigado Tá? Agora O que eu falava com a senhora? Tô querendo comprar um pãozinho desse Tem jeito? Tá, não, gente? Ah, eu dou pra você Ó Que isso, gente Ela já ganhou um presente E eles falam que eu sou pidão Eu não sou Eu tentei comprar Pois é, você quer comprar Eles falam que comprar Mas a gente não vai vender Vai dar Eu continuo conhecendo aqui, gente A Fazenda Brejaúba Em Dionísio Que lugar bonito Que paisagem Só que a gente, pra curtir a vida Tem que estar com a pele boa Saudável E por isso Que eu ando com o sabonete GH Na bagagem É isso mesmo Já tem o GH tradicional Que todo mundo conhece Há décadas O infantil Que a criançada adora O sem perfume Prêmio Pra peles mais sensíveis Ano passado Foi lançado o Acnex Ex-terminador de cravos e espinhas E agora O lançamento É o sabonete Glicerinado Com fragrância de rosas É isso mesmo Todas as qualidades Do sabonete GH Agora com o perfume delicioso E você encontra o sabonete GH Nas lojas dos supermercados BH E agora também Nos supermercados ABC É isso mesmo Grandes supermercados Vendendo o melhor sabonete De Minas e do Brasil Tem coisas que você não vê Mas a sua pele sente Escolha o melhor Pra você e a sua família Viaje por Minas E escolha sabonete GH Vamos agora conhecer O laticínio Barrinha Que tem crescido muito Em Dionísio Marcela explica Que a fazenda Foi adquirida por seu pai Em 1948 Sempre trabalhando Com gado de leite A casa da sede É bem antiga E bonita Com essa tradição do leite Resolveram criar O laticínio E quem coordena São seus filhos Pedro e Marcelinho Agora Marcelinho vai explicar Pra gente Como tudo começou Como é que veio a ideia Quais os produtos Da empresa E quais os projetos Para o futuro Então Nós estávamos morando Em Bissosa Eu e meu irmão Aí nós vimos A oportunidade De voltar pra Dionísio E poder trabalhar Junto com meu pai Minha mãe Industrializar o leite E aumentar a produção E estão aumentando cada vez mais Já vende na região Na nossa região E tem até cliente aguardando Pra receber produto Nós fazemos o queijo Minas padrão Requeijão em barra O requeijão cremoso E a manteiga Então Nossa fábrica já está ficando Um pouco pequena Pela demanda Dos nossos produtos Então nós vamos ampliá-la Agora Agora já estamos Com um projeto Pronto pra construir E vamos crescer Bastante agora Junto com o Dionísio Junto com o Dionísio Então é isso aí Eu agradecer aqui O pessoal da Fazenda Barrinha E nós gostamos De ver isso Na aviação suporte É o interior Crescendo A juventude Acreditando No país E produzindo É o que a gente Viu aqui E agora a gente Vai fazer a receita Da aviação cipó Aqui em Dionísio Tem a tradição Gente De servir Uma galinhada Com batata calabresa A galinhada A gente já sabe fazer Então nós vamos ensinar Hoje A batata calabresa E eu como sempre Compro os ingredientes No Horti Sul É o novo conceito De sacolão Gente E está espalhado Por toda a Grande BH As lojas são bonitas São bem distribuídas E você encontra De tudo Você encontra Verduras Legumes Frutas Tem também Produtos de padaria De supermercado E ainda tem Os produtos Quali Sul Que é um laticínio Que produz exclusivamente Para o Horti Sul Você compra Os melhores produtos Para as suas receitas Em Minas Gerais No Horti Sul E agora A dona Ana Lina Vai contar Os ingredientes Que são necessários Para a gente fazer A batata calabresa Anota aí Um quilo de batata bolinha Duas colheres de vinagre Quatro colheres de azeite Uma pitada de orégano Meia cebola picada Cebolinha verde a gosto Sal a gosto Sal a gosto Pimenta calabresa a gosto Molho shoyu a gosto A diretoria da APAI de Piracema Convida a todos Para a cavalgada da entidade Que vai acontecer No parque de exposições De Piracema A partir das doze horas No dia dois de junho Após a cavalgada Acontecerão shows Você também Poderá experimentar As comidas típicas Da região E aquele velho bate-papo Participe E contribua Com essa grande causa Da APAI de Piracema A partir das doze horas